Opa! Hoje você vai acompanhar o processo de restauração desse jogo de varanda, que é um espetáculo lindo, lindíssimo. Vale a pena você conferir, para você que tem um jogo de varanda e quer restaurar, vale a pena você conferir este vídeo até o finalzinho. Já se inscreva no canal Cabine da Voz, ative as notificações para receber todas as novidades. Então, agora você vai acompanhar este procedimento. Como você confere agora, o jogo de varanda está precisando de uma pintura. Olha só como é que está a situação. Mas, não é difícil de resolver este problema, tá? Você mesmo pode resolver o problema tranquilamente. E você vai ver, no finalzinho do vídeo, o resultado que ficou espetacular. Comente no vídeo de qual cidade você está assistindo este vídeo, que eu quero mandar um grande abraço para você nos próximos vídeos. Beleza? 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 Tchau, tchau. Este é o resultado. Aspecto de novo. Esse jogo de varanda é perfeito, fantástico. Aspecto de novo. Só para saber que você chegou até aqui no vídeo, comente aí no comentário. Antes e depois. E para você que quer saber qual a tinta que a gente usou, está aí. A gente fez a questão de filmar a embalagem para você comprar igualzinho, tá bom? E detalhe, é o branco fosco, beleza? Nesse jogo utilizamos cinco unidades, tá bom? O investimento aqui em nossa cidade foi de 105 reais. A gente fez a questão de filmar a embalagem para você comprar uma tinta que a gente usou, tá bom? A gente fez a questão de filmar a embalagem para você comprar uma tinta que a gente usou, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí